bom dia meus amigos do nosso canal eletro metal mecânica amigos e futuros amigos né é se a placa de uma lbu 15 pb ou seja é de uma máquina lavar roupa eletrolux 15 kg é nós estamos com problema que essa máquina a máquina está ficando com a bomba ligado direto né e nós é cheguei à conclusão né que era um problema na placa eletrônica porque porque ele não desliga se ligou na tomada automaticamente já liga a bomba a bomba de drenagem né então como descobrir qual é o utilizador é que está com problema eu já testei aqui eu já sei qual que é inclusive já deixei ele é sem a proteção de silicone é que eu vou substituir ele bom então então é esse aqui né que tá com problema mas a gente vai colocar mostrar como faz para descobrir isso aí a gente vai pegar um instrumento de medição chamado o multímetro e vai selecionar a escala de continuidade com bip né então você vai ver que cada um desse aqui é um tiristor né e aqui também um tiristor o que eu vou fazer eu vou simplesmente encostar aqui ó ó então aqui ó aqui eu tive uma medida né e se eu pegar e olhar esse pino telefone tá ligado ele tá ligado com esse tiristor aqui né e aos outros aqui ó nenhum deles estão é conduzindo então o que acontece que se torte aqui esse tiristor aqui ele está em curto ou seja se eu inverter aqui ó e colocar aqui no pino que deu ele é automaticamente vai ter que tá então tá dando medida ali ó ó Então o que eu vou ter que fazer é substituir esse tiristor O modelo dele aqui eu vou marcar aqui no papel Só um pouquinho eu vou pegar uma caneta, alguma coisa para marcar aqui Para vocês terem a numeração Eu vou deixar também na descrição do vídeo o tipo de tiristor que é ali Tá bom? Então pessoal, esse tiristor aqui O número dele, que é esse que vai acionar a bomba, a bomba de drenagem No momento que você estiver fazendo a centrifugação na máquina O modelo dele é 204S8E Então aqui é um S, né pessoal? Então esse aqui é um tiristor, né? Tiristor Agora, ele também pode ser o O B TA 204S S Traço 800E Então ele é o mesmo aqui, esses dois aqui, né? Então aí, ó Então você pode encontrar ele nessas duas nomenclaturas aí, até outras nomenclaturas Tá bom pessoal? Então agora eu vou substituir esse bichão aqui Ele... Eu já comprei ele, né? Comprei aí Pelo site aí, de... De vendas... De vendas na internet famosa Então já comprei dois aqui É... Pra ter um de reserva, se acontecer novamente Eu vou ter ele pra substituir Tá bom? É... Como que eu vou substituir ele? Eu vou usar aqui um tal do... Um tal do que se chama... É... Salva PCI Então ele... Você vai ver as barrinhas aqui Deixa eu pegar e tirar a barrinha dessa aqui, ó Então o que acontece? Eu pego isso aqui É... Como eu já tirei toda essa parte de... De silicone aqui, né? Eu vou ligar o ferro de solda Vou retirar... Vou colocar essa solda aqui nesses pontos aqui, né? Então o que acontece? Essa aqui, ela demora mais tempo pra solidificar Então eu só pego com uma pinça e retiro isso aqui O ideal é uma pinça com... Antistática, né? Mas como eu não tenho Eu vou usar ela normalmente, então... Tá bom, pessoal? Lembrando que sempre fazer um conserto Em qualquer placa eletrônica Você tá desconectado da rede Ou retirado Se no caso tiver alguma bateria Que alimenta Você tem que retirar a fonte de energia, né? De alimentação da placa eletrônica Eu já vou mostrar aqui Na hora de trocar aqui Como eu vou fazer, tá bom? Então, pessoal Vou colocar aqui a... O salva PCI, né? Aqui, ó É... Salva... CI, né? Vamos por aqui Pra deixar, ó O negócio é se deixar quente Ele aqui esquentar bem, ó Que ele demora mais tempo pra fazer Pega a pinça E... Vai tirar o... E depois você faz a limpeza aqui no local Então a peça aqui foi retirada Agora o que eu vou fazer? Fazer a limpeza Vou usar um... Um sugador de solda, né? E... Dá um derretidinho aqui Puxa-se... Vai deixar bem limpinho, né? Então esse... Esse estanho aqui Que você vai usar, ó Essa... Essa solda Que você usou pra dessoldar aqui Isso aqui você tem que retirar tudo, ó Né? Deixar bem limpinho Depois você vai limpar com álcool isopropílico aqui Pra... Pra não ficar, né? Esse aqui tudo Tirar toda essa parte aqui Que é... E aplicar solda E colar novamente Aí soldar novamente o... Gostei e novo, né? O tiristor novo Então pessoal, aí ó, tá? Vou tirar um pouco mais de material aqui Desse silicone Pra mim poder ter... Pra mim poder ter mais acesso Fazer uma solda belezinha aí Tá bom pessoal? Só um pouquinho Então pessoal A gente posicionou aqui o componente, né? A gente vai soldar aqui os... As perninhas dele aqui, né? Muito bom pessoal E aí Tchau 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 basicamente seria esse aqui, só fazer a soldagem dele e daí proteger ele com silicone de novo então é isso aí pessoal, agora a gente vai testar lá na máquina o funcionamento, se vai estar funcionando ou não, se resolver o problema ou não, tá bom? então vou fazer o teste aqui usando a continuidade com efeito com som, nenhum problema, vou ver aqui a continuidade, trocar a ponteira aqui vou colocar a outra ponteira aqui e vamos continuar, ver se está tudo ok aqui nos pontos de soldagem, tá ok e com a saída aqui, então tudo conectado, vamos testar agora lá na máquina, tá pessoal, eu estou colocando silicone aqui, pode ser cola quente também, não tem problema nenhum a ideia é só impermeabilizar aqui para não vir a entrar umidade no componente novamente né então aí ó, mas existe uma resina própria para isso aí pessoal, resina bicomponente que você pega e mistura, mas no meu caso aqui eu não vou precisar isso aqui vai resolver, estou usando silicone transparente com fungicida né, então ele é acético também né, mas ele é bom, já fiz alguns concertos, já usei ele aqui, deu tudo ok, tá bom? então pessoal conectar aqui na máquina né, todo ó todo ó então pessoal aqui ó, já trocamos a placa, agora a gente vai pegar e vai ligar a máquina e fazer a centrifugação, só um pouquinho, tá? ligou, a gente vai mudar aqui para a centrifugação né, aguardar e agora tem que retirar a água da máquina então isso aí indica que o conserto da placa obteve sucesso né, vamos aguardar, terminar de tirar esse resto de água que ficou na máquina e verificar se vai começar o processo de centrifugação então, olha a placa instalada ali agora o processo de centrifugação iniciando aí né tá, pequenos movimentos para retirar o excedente de água na roupa né, então vamos fazer a simulação, vamos fazer ela, ver se ela vai realmente centrifugar assim ok então máquina funcionando perfeitamente e conserto da placa ok até a próxima pessoal agradecemos aí o a presença de vocês no canal, as perguntas e na medida do possível a gente vai respondendo aí, tá bom? beleza, até a próxima e aí e aí